As músicas minhas eu comecei a escrever, porque eu sempre gostei dos filmes do Madarap. Aí as músicas dele, como eu sempre ouvia e eu gosto de marchinha, eu tenho um que, assim, de tudo que eu vou fazer, eu procurava me inspirar nele, escrever letras simples que todo mundo entenda e do cotidiano, que é do Vale do Paraíba, da região nossa aqui. E aí saíram essas músicas aí. O que você brincava quando saíra criança? O que eu brincava em Paraíba? Bom, a gente brincava de guerra de mamona, guerra de pneu. Tinha uma série de brincadeiras, mão na mula, rei da rua, a brincadeira era essa. E, no caso, a gente brincava de guerrinha e quando caía e saia, era uma brincadeira para nós também. A gente corria atrás, pegava e fritava e comia cru, comia de todo jeito. Ela caiu do céu, já corri lá pegar, cavou um buraquinho e tentou se tocar, Catei na bunda dela e aí fui constatar, então que se tratava, data na júriça. Ha, ha, ha. Tic, 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 não para de zoar. Tic, 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 não para de cortar. Tic, 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 danada, dá e sa. Tic, 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 não para de voar. Tic, 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 danada, dá e sa. Tic, 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 não para de voar. Ela se come cru ao ponto ou torradinha, tem gente que só come no meio da farinha. Se come acompanhando cachaça e quepirinha, eu sei que todo mundo adora essa rainha. Tic, 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 não para de cortar. Tic, 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 não para de zoar. Tic, 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 marbada, dá e sa. Tic, 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 não para de voar. Ha, ha, ha. Ela caiu aqui, caiu em Garatá. Caiu em São Luís, Parabona e Caraguá. Ela voou aqui, voou do lá de lá. Voou no mundo inteiro, mas resolveu cortar. Ha, ha, ha. Tic, 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 não para de cortar. Tic, 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 não para de zoar. Tic, 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 dadada e sa. Tic, 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 não para de voar. Ha, ha, ha. É isso aí. É isso aí? É isso aí. Legal. Você ainda come, sabe? Eu como. Eu não tenho comida, mas caiu na reta, um prato custa 140 reais por quilo, você sabia? Ela não vende, mas você for comprar, é 140 reais por quilo. Com a procura na internet, você vai achar. O quilo daí sai 140 reais. Talvez seja o produto que seja, que caiu no céu, que seja mais caro que eu já vi para comer, acho que é esse. Qual a sua profissão? Minha profissão hoje? Ah, na verdade, eu sou desempregado. Essa é a verdade. Você gostaria de ser conhecido como o quê? Você fala o nome? É. Ah, eu não vou saber te dizer. Eu não tenho, assim, proteção. Não tem preferência, assim, pode chamar de pintor, pedreiro, artista, trabalha com couro, artesão? Na verdade, tem um pessoal que me chama de bicho, mas é amigo de infância que pôs esse apelido em mim. Bicho? É. Por quê? Ah, porque quando eu era moleque, o pessoal, eu entrei na escola, e eles perguntavam para mim o que eu era, né? Ah, eu sou o bicho do mato. E aí ficou o bicho. Eu vou contar para tu o que me aconteceu. Comi essa formiga e a coisa me envolveu. A bunda da Issa, ela é o que há. Está classificada no real da classe A. Tic, 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 não para de cortar. Tic, 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 não para de zoar. Tic, 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 dá nada da Issa. Tic, 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 não para de voar. Tic, 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 tic.